Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, quero desejar um feliz 2021, que venha essa vacina de uma vez, que a gente possa estar todo imunizado para que a gente volte às aulas normais, mas também gostaria de trazer para vocês no vídeo de hoje. Então eu quero trazer cinco sugestões que todo professor precisa fazer para conseguir ir bem no ensino híbrido. Muitas escolas agora que a pandemia não terminou, infelizmente, a gente vai precisar continuar no ensino híbrido e a gente vai precisar rever alguns conceitos nossos. Eu sei que ano passado muita gente utilizou o Google Classroom, também utilizou o ensino remoto, mas não foi uma coisa planejada, entendeu? Então a gente passou por muitos problemas, eu sei que não ficou 100% nem para os alunos, nem para os professores, nem para quem gerencia isso, nem para quem gerencia o sistema, foi algo totalmente novo, mas a partir desses cinco sugestões que eu vou dar para vocês, vocês vão mudar esse patamar, vocês vão começar a entender o que eu venho há tempos tentando falar. O seguinte, o primeiro passo, o mais importante deles, é criar um ambiente de teste, certo? Então a gente vai criar um ambiente de teste e esse ambiente de teste precisa ser criado com professores que vocês trabalham na mesma escola, criem um grupo no WhatsApp, em qualquer rede social. O importante é vocês formarem um grupo e trocarem informações e fazerem teste, certo? Separem uma semana para fazer uma atividade agora na hora de planejamento, eu sei que tem muitos professores que já estão, ainda estão de férias, mas já estão pensando nos seus planejamentos anuais e o que eu sugiro enquanto especialista em tecnologia. A gente crie um ambiente de teste, quem ainda está com sua conta do Google, que teve suas aulas remotas através do Google Classroom, criem uma turma de teste, adicione outros professores ali dentro como aluno e cada professor vai fazer a mesma coisa com outros do grupo. Adicione esses professores todos como alunos, certo? Aí vocês já vão aprender a inserir esses professores, vocês criem, utilizem formulários ali dentro, de tudo quanto é tipo, analisem as respostas desses formulários, integrem essas informações, tudo dentro de uma planilha, certo? Para a gente começar a se organizar. Eu sempre digo para eles, a gente só vai aprender errando, criando um ambiente de teste. Eu, enquanto especialista em tecnologia, eu crio muito ambiente de teste antes de eu botar em prática algum projeto, alguma coisa, porque eu sei que alguma coisa vai dar errado. É natural, isso faz parte do processo. Qualquer empresa, geralmente a gente vê até mesmo aí a própria Tesla, a própria NASA, que mandam missões espaciais e o foguete explode no caminho. Isso que eles já estavam botando em prática, um voo, alguma coisa, não é natural. A gente dentro de uma escola precisa trabalhar com naturalidade essa questão de erros. a gente pode amenizar os erros que vão acontecer, principalmente no ensino online, onde a gente não teve uma formação específica só para isso. A gente, primeiro passo, além de criar essa amenidade, a gente tem que estar atento a erros e deixar claro e trabalhar com naturalidade que vai acontecer. A gente tem que deixar nosso supervisor ciente de que a gente vai errar, a gente tem que deixar ciente os nossos diretores que vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer, o que eu vou ensinar vocês aqui, é amenizar esses erros. Como? Com essa primeira dica, criando um ambiente de teste com outros professores. Antes de a gente fazer uma atividade para os nossos alunos, a gente vai criar um documento de Word. A gente vai criar um documento de Word compartilhado com um grupo, que a gente pode estar fazendo uma atividade diferente. A gente pode criar um formulário para os nossos alunos só responderem em múltipla escolha, em grades de seleção, em múltiplas grades de seleção. Façam esses ambientes e peçam para esses amigos de vocês que trabalham junto responderem. Isso vocês vão ver que vai ser sensacional. Então eu criei os formulários, o Google Slide, vídeos no YouTube, botando a sempre... Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que eu percebi em vários estados, é o seguinte. Muitos vídeos foram colocados sem base científica. Então a gente simplesmente pegou o link do YouTube e jogou. A gente não pode fazer isso. Eu, como professor, eu tenho que ser mediador da informação. O meu aluno está perdido no mundo. Contando informação, ele não sabe nem se as informações são verdadeiras ou não. Então, a informação está muito democrática no mundo. Ela está muito fácil de a gente achar. Nós que somos professores e a gente sabe os caminhos para a gente achar onde está um artigo científico, qual autor falou aquilo, a gente vai ver o vídeo, vai entender, pegar os assuntos daquele vídeo e mostrar em cada minuto do vídeo a referência daquela informação que o YouTuber está passando para trazer credibilidade ao nosso trabalho. Então façam isso num ambiente de teste primeiro, certo? Essa é a primeira dica, tá? A segunda dica é testem ferramentas desconhecidas. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou baixar um... Aqui no meu canal eu tenho vários tutoriais, várias ferramentas que a gente pode fazer interativas, a gente pode fazer ferramentas diversas, desde edição de texto, conversão de texto, conversão de vídeo, conversão de áudio. Eu tenho no meu canal vários vídeos. Deixem nos comentários alguma coisa mais específica que eu posso vir fazer um vídeo também para contribuir, certo? Então testem todo tipo de ferramenta. Essa é a segunda dica mais importante. Se a gente não conhecer novas ferramentas, a gente vai ficar parado no tempo. E não tenha medo de errar, não tenha. Eu erro direto, só que eu erro nos meus ambientes de teste. E ali eu aprendo. Eu acho que todo mundo que é do campo da ciência, do ensino, do conhecimento, passa por isso. É natural. A gente, às vezes, enquanto professor, eu percebo, professores do Brasil todo que às vezes conversam comigo, a gente percebe que tem muita gente que tem medo do erro. Porque a gente não cria ambientes de teste antes de ir para uma sala de aula, certo? Eu sei que, Carlos, eu não tenho tempo, eu tenho família. Entendo, mas a gente precisa separar, então, uma hora do planejamento. Muitas escolas ganham para fazer o seu planejamento. E a gente, se abrir um diálogo, eu garanto que qualquer diretor, supervisor, alguém que gerencia a nossa escola, se a gente tiver uma conversa franca, quer dizer, eu preciso de um ambiente onde eu não vou estar só no planejamento. Eu estou criando um ambiente de teste e isso faz parte do planejamento. Eu acredito que essa dica vai ajudar demais vocês, tá? Explorem ferramentas novas. Aqui no canal eu trouxe bastante ferramentas que vai ajudar vocês. Talvez tenham ferramentas que vocês conheçam e queiram tirar mais dúvidas, deixem na sugestão dos vídeos aqui para mim, certo? Outra coisa muito importante é aprimore seus pontos fortes. Se você já tem um domínio sobre alguma ferramenta interessante, tipo, eu sou bom em Excel, eu sou bom em Word, eu sou bom em apresentações, eu conheço ferramentas de interatividade super bacanas e eu domino muito, aprimorem, aprimorem porque o próprio Google Classroom, ele lança atualizações periodicamente. A gente precisa estar aprimorando para que a gente se mantenha no mercado, conseguindo dar uma educação integral aos nossos alunos, para que eles consigam realmente aprender, certo? Então aprimorem aquilo que vocês já sabem, que vocês já dominam. Então, continuem aprimorando. Então, pessoal, a quarta dica do vídeo de hoje é identificar os seus pontos fracos. Por exemplo, eu me saí muito bem ano passado em fazer formulários, certo? Então, o que eu não fui muito bem? Eu não fui bem em fazer um documento de Word compartilhado com uma equipe toda. Então, eu vou treinar essa habilidade, eu identifiquei esse problema, eu tenho dificuldade nisso e agora eu vou identificar, vou fazer essa identificação daquilo que eu preciso melhorar, que eu não aprendi direito. A gente vai identificar aquilo que a gente não tem muita habilidade. Se eu não tenho muita habilidade com o Word, eu vou treinar mais. Se eu não tenho muita habilidade com o Excel, eu vou treinar mais. Se eu não tenho habilidade para identificar jogos educativos, eu vou buscar me aperfeiçoar melhor nisso. Então, quando a gente identifica aquilo que a gente não é muito bom e começa a exercitar, é um grande passo para que a gente evoluir, para a gente aprender coisas. Porque no mundo da tecnologia, tudo está interligado uma coisa na outra. Então, a gente não precisa ser muito bom em cada coisa, mas a gente precisa entender as funções das ferramentas, que aí a gente consegue juntar esse quebra-cabeça e no final vai se tornar um projeto bem interessante e a gente vai conseguir criar um projeto super dinâmico na escola e a gente vai conseguir ser muito mais objetivo naquilo que a gente quer ensinar. Então, a gente precisa identificar o que a gente não domina bem e aperfeiçoá-lo mais, certo? Essa foi a dica 4. A quinta dica que eu queria dar nesse vídeo, que o vídeo era 5 sugestões para o ensino híbrido que todo professor deve fazer. Então, a quinta dica é Busquem uma mentoria, certo? Com alguém que é especialista em tecnologia, que vocês tenham ideias e mentem, busquem uma mentoria. Eu mesmo faço um trabalho também com alguns inscritos do canal que me chamaram no privado, entraram em contato comigo. Eu dei várias consultorias para eles, entrei remotamente no computador das pessoas, ajudei elas com as dificuldades que elas tinham. Claro, isso a gente, quem quiser, tiver interesse, eu trago mais informações depois via e-mail ou via WhatsApp, que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Podem entrar em contato se quiserem dúvidas, para projetos, terem ideia, certo? Eu quero criar aqui no meu canal um meio formal de a gente começar a conversar e vocês terem alguém que possa ajudar vocês, certo? Eu vejo no YouTube que tem muita gente, tem muitos professores ensinando só da aula. Mas aqui, a minha intenção é aquilo que eu faço dentro da escola, eu quero ampliar o horizonte, eu quero mostrar para mais pessoas, mais professores e eu quero contribuir, eu tenho muito a contribuir. Nem sempre nos vídeos que eu faço aqui no YouTube eu consigo explicar todo o meu conhecimento, tudo o que eu queria, até porque eu não tenho tempo, né? Aqui no YouTube é uma forma democrática de conhecimento, mas o tempo ele é dinheiro. E é o seguinte, eu estou aqui tentando sempre fazer vídeos curtos e trazer a maior quantidade de informação possível, porque o vídeo dele gera edição, ele gera gravação, ele gera publicação. Então, se vocês tiverem interesse em mentorias para se trabalhar com o ensino de tecnologia, principalmente para as escolas públicas, que eu sei que há um déficit muito grande de tecnologia nessa parte, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sou funcionário público, eu sempre ajudo as pessoas da minha escola, de outras escolas, eu estou sempre aberto ao diálogo e a melhorar a educação pública brasileira. Eu acredito muito nisso, eu acho que isso é uma coisa que o Brasil tem um potencial muito grande, é com os nossos alunos. Eu acho que a gente tem tudo para ser uma das maiores nações do mundo, porque a gente tem muito aluno inteligente, demais. Eu mesmo sou admirado com vários alunos que vêm me questionar, vêm me falar as suas ideias. E é uma pena que eu não tenho verba para bancar todos os projetos que eu queria. A gente sabe a burocracia, que é o ensino público, e o quanto é difícil a gente querer algo novo dentro de uma escola pública. É muito, muito, muito difícil. Chega a ser um nível desgastante. Eu sou instrutor de informática, eu nem trabalho diretamente em uma sala de aula, mas eu já sei da dificuldade. Eu fico imaginando vocês, professores, querendo fazer projeto e não ter verba. Mas aqui, com relação à tecnologia, é uma área que eu domino, que eu tenho conhecimento, e se eu não tiver conhecimento, eu vou resolver isso. Eu vou buscar um conhecimento, eu vou buscar uma pessoa que eu possa tirar dúvida de vocês, e aqui no YouTube eu vou ensinar vocês. E é só aqui, através do YouTube. Eu não tenho rede social que estou fazendo divulgação, criando conteúdo lá. É só pelo YouTube, certo? Ou no particular, pelo WhatsApp, eu dou uma consultoria, uma mentoria, ideias, certo? Quem tiver interesse também nisso, adiciona lá no WhatsApp, ou pelo e-mail, e a gente vai conversando melhor, certo? Então, espero que todos vocês estejam bem, com saúde, com motivação. Eu sei que é difícil a gente voltar agora para as escolas com ensino híbrido, muitas escolas nem têm um planejamento para trabalhar com isso direito, e vocês vão precisar de pessoas para ajudar vocês, eu estou aqui para isso, certo? O meu canal está aqui para isso. Se for possível, eu trago outras pessoas especialistas em outras áreas, aqui para o canal, para a gente poder fazer o ensino funcionar. As crianças e os nossos alunos não podem perder, por falta de pessoas que sejam adeptas da tecnologia. Eu quero ajudar vocês, professores, a criar um mundo melhor, uma escola melhor, e uma escola inovadora, certo? Contem comigo, um abraço, e até a próxima.